Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para mais uma aulinha. Hoje eu tenho a outra semana, essa amiguinha, a aulinha, ela vai nos ajudar. Mas antes, vamos falar com o papai do céu, isso mesmo. Então, fecha o olhinho, fecha as suas mãozinhas, vamos agradecer por mais uma semana. Vamos lá? Papai do céu, eu te agradeço por mais uma semana. Obrigada pela minha família, obrigada, papai do céu, pela minha escola, pelos meus professores, pelos meus coleguinhas, por tudo, papai do céu. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigada a Deus, você é meu amigão. Então, palmas para Jesus. Estão preparados para cantar com a Tia Bala uma musiquinha bem legal? Sim? Então, vamos lá. Quem sabe cantar a musiquinha da dona galinha, da galinha picadinha, ou a música do pintinho amarelinho. Vamos lá? Lê pintinho amarelinho, Cabe aqui na minha mão, na minha mão, Quando quer comer bichinho, Os seus pés e os eles se escalcham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, Mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, Mas tem muito medo, é do gavião. E aí, gostaram, crianças? Sim? Estão preparados para dar mais uma aulinha? Então, antes de começar a nossa aula, A Tia Bala precisa de vocês alguns dos seus materiais. Para a nossa aula de hoje, Iremos precisar de algumas coisas. Então, vamos lá? Para a nossa aula de hoje, Iremos precisar de Areia. A Tia Bala, na minha casa, não tem areia. Então, pode ser arroz, O grão de arroz, Entendu? Vamos precisar de algumas tampas. E a Tia Bala, eu não tenho tampa. Pode ser legos, Ou brinquedo que você tem na sua casa. Iremos precisar também de alguns lápis, E de alguns prendedores de roupa Para a nossa aula. E não esquecendo, Iremos aproveitar o nosso livro, O nosso manual. De uma folhinha, Ou seja, qualquer coisa, Tá certo? Lápis. E o nosso livro. Prepara tudo. Dá uma pausa aí. Prepara tudo. Quando você retornar, Dá o tempo que a gente dá Compreender a nossa aula. Certo? Certo? Pronto? Já organizaram? Então, para a nossa aula de hoje, Adenal trouxe Imagens de alguns animais, Que o seu corfinho é coberto por pena. Então, vamos conhecê-los? O gavião. Isso mesmo. Gavião. Quem sabe que animalzinho é esse? O patinho. E esse animal. Ai, como ele é lindo. Um pássaro. A Tia Mó também trouxe esse animalzinho aqui. Essa ave. O urubu. E essa. Que faz. A galinha. Isso mesmo. E a Mó também trouxe. Este daqui. Vocês conhecem? Esse aqui é o pintinho amarelinho. Lembra que a Mó cantou a música ali no início da aula? Hoje vamos falar desses animais. Que o seu corfinho é coberto por pena. E que eles nascem do ovo. Isso mesmo. E você? Você nasce do ovo? Não, Tia Mó. Eu nasci da barriga da minha mamãe. Muito bem. Mas esses animais que a Tia Mó apresentou para vocês. Eles nascem do ovo. E o seu corfinho é por todo coberto por pena. Isso mesmo. E você conhece algum outro animal. Que tem o corpo coberto por pena. Pensa aí. Tá certo? Então tem muitos animais. Que o seu corfinho é coberto por pena. Hoje a nossa aula vai ser muito legal. Vamos trabalhar este animalzinho aqui. O passarinho. Isso mesmo. E você sabe o som que ele faz? Ele gosta de voar bem alto no céu. Ele não gosta de viver sozinho. Ele está acompanhado. E qual é o som que ele faz, Tia Mó? Pela manhã, logo cedo, nós escutamos o barulho dos pássaros. Não é isso? Na nossa aula de hoje, a Link vai contar uma linda história. Ele vai ser do lindo pássaro. que estava sobre a árvore, que estava balançando muito, pois o vento estava muito forte. E ele estava com muito medo. Então, pega o seu material e coloca na página 27, porque a Link, ela vai nos ajudar. Combinado? Então, vamos lá para a nossa atividade. A Link, ela vai nos ajudar. Vamos lá, Link. Ela vai contar uma linda história e sorrismo. Oi, criança. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha. Já colocaram na pássaro na pássaro, então vamos lá. A caminho da escola, vimos dois filhotes de pássaro dentro de um ninho, sobre um galho de uma árvore. Eles piavam muito forte, pois estavam assustados e com muito medo. Pois estava ventando muito e a árvore estava balançando. Era piu, 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 piu. Eles piavam com medo, tadinho dos passarinhos. Mas, infelizmente, logo a mamã dele chegou e envolveu com suas asas amorosas. E aí, gostaram da historinha que a Aline contou? Então, você vai no seu anual, lá para o finalzinho, e vai pegar, destacar as folhinhas secas e vai formar dois pássaros. Isso mesmo. Em seguida, você vai fazer a contagem de quantos pássaros ao todos na imagem. Então, vai colocar um e vai completar com os dois pássaros que estão faltando. E depois, você vai escrever aqui o número 3. Isso mesmo. Esse número aqui, o número 3. Capricha na atividade, tá certo? Capricha na atividade, você agora vai descansar um pouquinho. Porque, já já, nós vamos retornar para a nossa segunda aula.